Pós breve recesso de julho, retomamos então o nosso seminário temático do programa Ensino e Biosciências e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz. Estes seminários, então, eles acontecem quinzenalmente, às quartas-feiras, no horário de 15 horas, de forma remota, neste canal, onde ficam gravadas para que possam ser assistidas e repercutidas após este momento ao vivo. Então, os palestrantes ou os mediadores que participam são professores ou estudantes de pós-doutorado do programa que têm a oportunidade de divulgar suas experiências e como as pesquisas em ensino em Biosciências e Saúde têm acontecido. Então, pedimos aos que estão assistindo que curtam esta página, assistam os outros vídeos que estão aqui gravados e compartilhem com seus colegas e grupos de trabalho para divulgação dos temas de pesquisa do nosso programa. Então, hoje, nós temos o prazer de apresentar o professor Marcelo Simão de Carvalho, Marcelo Simão de Vasconcelos, desculpa, Seja bem-vindo, professor. Então, nós vamos apresentar rapidamente uma breve leitura do currículo do professor Marcelo. É claro que a gente não dá conta de fechar todas as características, todas as experiências que o professor tem nessa breve leitura. Então, depois, vocês procurem lá no Lattes dele. Ele vai falar um pouquinho também sobre esse percurso dele de profissional, na pesquisa em ensino e com jogos. Então, o professor Marcelo Simão de Vasconcelos, ele é pesquisador no Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, o CDTS, da Fundação Oswaldo Cruz. Ele possui graduação em desenho industrial, programação visual pela Escola de Belas Artes da UFRJ, mestrado em artes visuais com foco em antropologia da arte pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ, doutorado em ciências pelo programa de pós-graduação de informação e comunicação em saúde do ICICT, da Fundação Oswaldo Cruz. Ele realizou o doutorado de sanduíche na Holanda, foi professor adjunto na Universidade de Estácio de Sá por 20 anos e hoje atua como pesquisador desenvolvendo jogos digitais e analógicos para a saúde, focado em comunicação em saúde, divulgação científica, entre outros. Ele é membro do Comitê Diretivo do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, é diretor da ACTA Lúdica, International Journal of Game Studies, e líder do grupo de pesquisa Jogos e Saúde. Ele fez o pós-doutorado na Holanda em 2019, trabalhando com o tema de jogos e simulações para o desenvolvimento de políticas públicas de saúde. Atualmente, então, ele é professor em dois programas, no programa de mestrado de divulgação da ciência, tecnologia e saúde da Casa de Oswaldo Cruz, e recentemente ingressou no nosso programa Ensino em Biociência e Saúde, então temos o prazer de apresentá-lo à comunidade, aos colegas, aos alunos que estão assistindo, para que possam ouvir um pouco do professor e um pouco da sua experiência nesse campo de pesquisa. Professor, a palavra é sua. Obrigado, obrigado, Rosane. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui e poder chegar no programa de uma maneira mais evidente, aparecer realmente como parte do programa, que estou bem empolgado em participar. Bom, como já a Rosane resumiu muito bem as atividades, desde... Eu comecei a fazer pesquisa em comunicação e saúde, principalmente trabalhando com a ideia de jogos, não só jogos digitais, mas jogos em geral, mídia de jogo, no sentido completo. Aqui, é claro que quando a gente fala de jogo, a gente pode ter um contrassenso, não mais quando a gente pensa em saúde, existe uma certa prevenção de muitas pessoas contra a ideia do jogo, principalmente o jogo digital, uma coisa que causaria algum problema, algum tipo de dano à psique da pessoa, caso de vício ou violência, enfim, a gente tem essa visão, esse senso comum muito importado dos Estados Unidos e também todos os estereótipos, desde o jogador como um cara muito focado naquilo a ponto de perder a conexão com a realidade, até a ideia do jogador como um nerd, que está, de alguma maneira, uma higiene corporal questionável, uma pessoa que não é sedentária, quando não assume um viés ainda mais sombrio, no caso dos rapazes lá que mataram os colegas em Columbine, uma das primeiras coisas que a mídia falou foi justamente que eles eram jogadores, eles eram participantes de jogos e, portanto, eles cometeram aquela barbaridade porque tinham sido influenciadas pelo jogo. Então, esse problema que a gente tem do jogo enquanto elemento que... Um momento, por favor, porque tem um problema aqui de conexão. O jogo enquanto uma coisa que perturba, que causa problemas nas pessoas, ela é muito presente, né? E ela aparece com frequência na mídia, de modo geral. E, é claro, a gente tem uma certa prevenção porque o pessoal defende que os jogos, principalmente os jogos digitais, eles têm uma existência muito nova ainda. Os jogos surgiram em... Magnavox Odyssey, que seria o primeiro videogame, console de videogame doméstico, ele surge lá em 72, seguido ali pelo Atari, que chegou aqui no Brasil em 1980, começa a chegar o Atari 2600. Então, é uma mídia comparativamente muito nova, se a gente considera cinema, né? A literatura de modo geral, até as histórias em quadrinhos, o videogame era uma coisa estranha, inovadora, vinha com jogos em cartuchos, né? Mas, muitas vezes, a gente esquece que esse elemento, o videogame, ele é, na verdade, herdeiro de uma família muito maior. Os jogos, em geral, a gente tem aí o xadrez, que todo mundo conhece, ali no canto superior esquerdo, nós temos o go, que é um jogo japonês, estratégia, também muito difundido. Nós temos os jogos de batalha, que eram usados nas academias militares do século XVIII, XVII até, em que se tentavam, de alguma maneira, simular taticamente as batalhas antes que elas acontecessem, para tentar encontrar as melhores maneiras de vencer oponentes. Esses jogos, eles começam com um aspecto funcional de simular batalhas, tentar analisar táticas, e acabam migrando como hobby para a casa das pessoas. Aí, embaixo, no canto inferior esquerdo, nós temos o Gagel Wells, o autor da Máquina do Tempo. Ele era um entusiasta desses jogos, que é interessante, porque ele é um dos inventores da ficção científica e também gostava de jogos, que deve colocar ele como uma espécie de avô de todos os nerds. Então, essa mídia, ela existe já há muito tempo e ela, na verdade, é muito anterior a isso. Se a gente pensa no... Volta mais de um tempo, a gente vai encontrar o Sennet, é um jogo egípcio, jogado pelos faraós, que representavam ali a transmigração da alma no submundo, e ele tem 5 mil anos. Os saboeiros mais antigos datam de 3 mil anos antes de Cristo. E, possivelmente, ele é bem anterior a isso. Então, nós temos uma mídia, um objeto cultural, se você preferir, que acompanha a humanidade há milênios e, comparativamente, com outras mídias, ele tem muita pouca coisa escrita sobre ele ao longo da história. Nós temos muito mais reflexões e estudos sobre outras mídias, como literatura, cinema, uma arte em geral, e os jogos têm, historicamente, recebido muito pouca atenção. Mas são, como eu falei, são um elemento que está com a gente, a humanidade há milênios, faz parte da nossa sociedade, da nossa maneira de ir ao mundo, ele incorpora elementos de nossas vidas, nossa visão de mundo. E, por conta disso, talvez um dos primeiros estudos mais dedicados à pesquisa em jogos vem do historiador holandês Johan Hausenhaap, em que ele vai escrever o homem que joga, em que ele tenta ali defender a ideia do jogo como um elemento da cultura. Na verdade, Hausenhaap é até mais enfático, ele diz que o jogo é anterior à cultura. A cultura seria um caso especial do jogo. Por que ele defende isso? Porque ele vai dizer, por exemplo, que os animais também jogam. De fato, quando qualquer animal, qualquer mamífero, ele tem as suas necessidades mais básicas saciadas, ele não está com medo, ele está seguro, ele não está com fome, nem com sede, ele está descansado, a sua reação natural é brincar. A gente já viu isso acontecer, documentado com mamíferos, que tem gato, cachorro, sabe disso, mas também já foi descoberto, já foi analisado o tipo de comportamento em pássaros e até em peixes. Recentemente documentaram esse tipo de comportamento de brincadeira em polvos. Então, é uma atividade que aparece também no mundo animal. E aí o Hausen Haver fala isso, é anterior à cultura, os animais não têm cultura, mas têm jogo. E esse tipo de jogo, esse tipo de atividade recreativa, essa brincadeira, acontece tanto sozinha quanto em grupo. E uma das razões, uma das razões para isso, que se entende, que se compreende, compreende que seria uma das razões evolutivas para isso, é justamente aprendizado. Quando um animal brinca, ele está ali, de alguma maneira, treinando habilidades que vão ser úteis no futuro, mas de uma forma completamente segura. Se você tem dois cachorrinhos brincando de brigar um com o outro, ali eles não estão correndo risco. Mas eles estão treinando algumas habilidades, algumas reações que vão ser úteis eventualmente se eles precisarem brigar de verdade. Então, essa é a lógica, uma das lógicas do jogo, e esse é um argumento muito importante para se pensar no jogo como elemento educativo. E aí surge toda uma vertente de pessoas buscando tentar implementar, aproveitar essa atração, esse encantamento do jogo, da brincadeira, para, de uma maneira, educar as pessoas. E os jogos educativos, contudo, eles têm um problema. ninguém gosta. Mais e mais pesquisas que a gente faz, eu tive a oportunidade de fazer umas pesquisas conversando com pessoas, e existe uma certa prevenção muito grande com o nome de jogo educativo. A gente não cabe muito no escopo de hoje de a gente detalhar isso, mas tem a ver com muitos jogos que foram feitos de forma não profissional, muitos jogos muito mais preocupados em colocar um conteúdo que ter o tipo de atração para o jogador, enfim. O fato é que, na cabeça de muitos jogadores, isso tanto aqui no Brasil quanto fora, a ideia de jogo educativo virou uma coisa assim como um jogo chato. Uma coisa que é maçante, uma coisa que, na verdade, é um livro-texto mal disfarçado, tentando fazer você entender alguma coisa. Não é uma coisa divertida, agradável, que você faria por si mesmo. Essa é uma coisa recorrente, várias pessoas já me informaram isso, vários entrevistados, quando eu estava trabalhando com a pesquisa de doutorado, e em 2009 a 2013 eu entrevistei mais de 40 pessoas trabalhando, fazendo entrevistas de profundidade e existia esse tipo de reação contra os jogos educativos. E você conhece o que eu estou falando também, provavelmente você conhece esse tipo de jogo aqui, que é apresentado como um jogo digital e você vai ver que no fundo ele é uma série de perguntas, é uma pergunta com múltipla escolha, no formato de quiz que a gente tanto chama. E não importa muito o que você anda vai fazendo no quiz para que ele fique mais chamativo, quais tipos de efeitos especiais você coloca, enfeites, no final das contas, por mais que você tente ali enfeitar a coisa, ainda é uma pergunta de múltipla escolha. Então, por isso até que a gente brinca, quando alguém comenta se a gente não vai fazer um quiz ou alguma coisa, a gente fala que esse quiz se fosse jogo prova era divertido, porque a prova nada mais é do que um quiz, com múltiplas opções ou com dissertativos, mas enfim, é uma ideia de você testar o seu conhecimento. Até para fugir um pouco então desse termo, jogo educativo, começou a se propor uma série de denominações diferentes, mais variados tipos. Então, jogos para aprendizado baseado em jogos, realidade aumentada, simulações interativas, jogos com propósito, jogos aplicados, e dois termos que importam muito para a gente aqui na Fiocruz, nosso grupo em particular, que trabalha com pesquisa e desenvolvimento de jogos, são jogos de saúde, obviamente, que são, na verdade, uma subcategoria mais ampla dos jogos sérios. Jogos sérios, apesar desse nome ter ainda muita, não é exatamente uma definição consensuada, muita gente tem críticas ao termo, tem gente que acha que um jogo sério, sério seria já uma oposição, o que é divertido, outros acham que não funciona bem, enfim, mas o fato é que jogo sério é o termo que meio que se estabeleceu mundialmente, quando você fala jogo sério no campo acadêmico, de pesquisa, a pessoa sabe do que você está falando, então o pessoal tem usado de uma maneira, e o que é um jogo sério? Como eu falei, tem várias reflexões, muitas contraditórias, mas de modo geral, essa aqui, o professor Jost Rassens, é bem interessante, por quê? Ele trabalha com a ideia do jogo como algo que tem um tema relevante e procura causar o tipo de consequência na vida real, ou seja, o jogo ele quer causar um efeito fora do jogo, a gente pode resumir assim, é um jogo que ele quer causar um efeito que é fora do jogo, seja, você educar a pessoa sobre algum tópico, você instruir para que ele aprenda algum tipo de habilidade, você levantar questões para conscientizar o jogador de alguma coisa, e até mesmo cabe aí jogos religiosos e artísticos, a ideia de você fazer então um jogo que ele reverbere para fora do limite do jogo, isso é mais ou menos a ideia de jogo sério. então, jogo sério é esse jogo feito com um objetivo bem específico, para além do divertimento. Por outro lado, a gente vê que mesmo nos jogos de entretenimento, já existe, e aí a gente se aproxima mais do nosso tema, uma preocupação com ciência, uma preocupação com conhecimento, com aprendizado, mesmo nos jogos que eles são prioritamente criados para entreter. Um caso interessante é o Minecraft, ele criou uma versão educacional, ou seja, uma versão do Minecraft que ele tem ali uma série de facilidades para o professor, para o facilitador, poder propor atividades para os alunos. E chega inclusive a ter blocos específicos dos elementos da tabela periódica para poder fazer diferentes atividades. Então, esse tipo de mestre entre entretenimento e aprendizado acontece de várias maneiras. E como a ciência, como a tecnologia, como a saúde, elas são temas que elas perpassam toda a sociedade, elas não são temas que apenas interessam aos praticantes, aos profissionais da área, isso acaba aparecendo em vários jogos, não só na Minecraft. Esse, por exemplo, é um jogo independente chamado Terra Mil. É um jogo na qual você tem que fazer o contrário de muitos jogos estratégicos. Em muitos jogos estratégicos você tem que desenvolver uma área, construir fazendas, construir diferentes prédios, ou seja, você tem que pegar um território natural e domar esse território à sua vontade. O Terranil é o contrário, você tem uma terra devastada e o seu objetivo no jogo é você reconstituir a natureza desse território. E a última fase do jogo, depois que você consegue fazer isso, e você tem várias estruturas para ajudar esse tipo de trabalho, é você desmontar as estruturas e ir embora do planeta, deixando o planeta Terra como um mundo jardim, para ser apenas realmente uma área preservada. Então, o jogo ele incorpora uma lógica já ambientalista, uma lógica ecológica de você, não na verdade você conquistar, você extrair, mas você reconstituir, você preservar. Isso acontece em jogos menores, como esse é um jogo independente, feito por uma pessoa, mas é um tema bem interessante, mas também acontece em temas, em jogos mais ou pouco maiores, como o Carable Space Program, é um jogo que tem humor como você vê com os personagens, mas a ideia desse jogo é que você é o chefe do programa espacial dos Kerbal, que são esses bichinhos verdes, e você tem que fazer eles chegarem até a lua deles. E aí, que está a genialidade do jogo, é que todas as mecanismos, embora tenha esse jeito mais bem humorado, todos os mecanismos para você poder construir o foguete, as peças do foguete, a parte de mecânica gravitacional, toda ela é inspirada na realidade, ou seja, ela é modelada fisicamente, ou seja, é bastante difícil você conseguir colocar um foguete em órbita, porque é difícil de fato, então você tem que, ao longo do jogo, o jogador, ele começa a ter que dominar diferentes conceitos para ser capaz de lidar com essa missão do jogo. Isso acontece em jogos digitais, e também acontece em jogos de tabuleiro. Esse é o Pandemic, é um jogo na qual você tem que lutar contra uma pandemia, evitar, na verdade, que epidemias virem uma pandemia e ameacem a vida na Terra. Cada jogador, ele joga com um especial, um profissional de saúde específico, com habilidades específicas, e tem que cooperar, é um jogo cooperativo que todos ganham juntos ou perdem juntos. Então, é um jogo de tabuleiro que trabalha também com essa lógica de ciência, de saúde, mas bebendo nessas fontes para poder trazer algum tipo de entretenimento. Essa tendência, na verdade, é bem antiga. No século XIX já existia esse jogo nos prazeres da astronomia, que tentava incorporar aspectos, conhecimentos de astronomia num jogo de tabuleiro. Esse tipo de movimento vai acontecer também nos jogos digitais. Bioshock, por exemplo, que foi um jogo de triple A, como a gente chama, que é equivalente aos grandes filmes de Hollywood, no Blockbuster, ele incorpora elementos de biologia, ele está discutindo questões, inclusive, filosóficas do objetivismo, mas ele incorpora elementos de biologia, porque existe ali uma discussão sobre a questão do DNA, alteração do DNA, elementos de, é um jogo de horror, mas ainda assim ele coloca ali elementos de, questiona certas lógicas de ética de pesquisa, por exemplo, ele mostra crianças que sofreram experimentos e por isso elas sofreram notações. Então, é um jogo que dentro do seu enredo ele incorpora elementos típicos do que a gente discute muitas vezes em divulgação científica e no ensino de ciências. Um jogo também que usa essa mesma lógica é o Deus Ex Human Revolution, é um jogo em que existe toda uma preocupação em mostrar o impacto que causaria o avanço das próteses cibernéticas nos seres humanos. Então, eles mostram o próprio personagem da história, ele é intensamente modificado para salvar a vida dele, ele sofre um atentado e para salvar a vida o chefe dele ordena que se coloque todo tipo de equipamento que for possível para preservar a vida dele. Ele fica dramaticamente modificado, quase mais máquina do que homem e se ressente disso porque essa cirurgia foi feita sem o consentimento dele. ou seja, temos aí já uma primeira questão ética que aparece no jogo, a intervenção no corpo humano sem o consentimento do paciente. E os criadores do jogo situaram esse tipo de ambientação apesar de ser um jogo futurista, eles foram se apropriar de várias ideias e conceitos do renascimento porque no renascimento que começa a surgir a ideia do corpo humano como uma máquina, corpo humano como uma série de sistemas que funcionam em conjunto e começam a se abandonar a ideia de um ente criado por Deus para uma coisa que existe na natureza que tem ali o funcionamento que pode ser encontrado e distinguido. Então, eles vão beber nessa fonte do renascentismo para criar esse estilo que eles chamaram de neorenascentista que sai de renascença, melhor dizendo, renascença cibernética e que eles vão usar desde nas roupas de personagens até se inspirar na forma de representar o personagem principal. Isso aqui é uma tela em que o protagonista, o herói, ele pode ali, a gente pode ver tudo que ele tem artificial no corpo dele. E esse sistema que eles vão representar lembra muito os desenhos anatômicos do Leonardo da Vinci. Existe esse tipo de reverberação por causa dessa ideia de que a gente está querendo representar aqui uma ciência avançada, mas ainda assim ancorada ali em aspectos científicos do passado, como isso é usado nos desenhos do A20. E existe até uma discussão social que está subjacente a tudo isso, por exemplo, não existem hospitais no jogo, porque toda medicina, todo tipo de atendimento à saúde, ele é absolutamente privatizado. Você não tem hospitais, você tem clínicas que funcionam mais como boutiques em que as pessoas não tratam feridas, elas compram novas partes do corpo. Então você não vai cuidar do seu braço, você vai comprar um braço biônico que é mais forte, mais rápido, mais durável que um braço natural. Então essas discussões, elas aparecem no jogo como um elemento para dar ali uma robustez à história, mas apesar disso elas estão mostrando que existe um interesse, existe uma oportunidade para se discutir ciência em jogos digitais. Pensando nisso, a gente pode então começar a pensar os jogos na ciência, o que eles trazem, o que eles podem facilitar para a gente pensar em ensino de ciências e divulgação científica, é um pouco a nossa preocupação, como eles podem se olhar na comunicação de saúde, por exemplo, e temos quatro grandes aspectos que podem ser destacados. Primeiro, os jogos contextualizam conhecimento e emoções, aquilo que estava escrito de repente numa página de livro ou num livro texto ou num folheto ganha uma representação dinâmica e mais interativa daquilo que está sendo mostrado. As regras, elas expressam sentido, ou seja, não é apenas o texto e a imagem do jogo que vai mostrar à pessoa alguma coisa, vai expressar uma mensagem, mas a própria regra ela expressa sentido. Existe uma participação ativa do jogador, ao contrário de outras mídias em que a pessoa pode sentar ali diante, por exemplo, do filme e deixar a mente dela vagar. Ela está, de alguma maneira, ela está participando dessa experiência, ele tem que participar, jogar, jogar é participar, basicamente, e o jogo pode ser usado para modelar processos reais dinamicamente, ou seja, ao contrário de uma coisa estática, eles podem responder às ações do jogador e podem mostrar para ele o que acontece se fizer este ou aquele percurso. Então, os exemplos de cada um desses tópicos, esse, em termos de mostrar uma história, de criar emoção, esse é um exemplo, assim, muito intenso, Death Dragon Cancer é um jogo feito por um pai, que era desenvolvedor de jogos, para narrar a experiência da família, a biografia da família, dele e da família, no trato, na experiência de vida com o filho que nasceu já com o diagnóstico de câncer. Então, o jogo narra todas as dificuldades de uma maneira poética de lidar com essa criança, tentar preservar o melhor possível a vida dessa criança e, de alguma maneira, fazer com que a gente se sinta um pouco como é estar naquele lugar. Então, o jogo que não tem explicitamente uma preocupação com saúde, não é para educar ninguém sobre câncer, mas ele tem um efeito em saúde, porque ele traz o assunto à baila e ao ponto de que muitas pessoas que jogaram o jogo acabaram criando uma espécie de comunidade de apoio, porque muitas pessoas que perderam entes queridos, que sofreram a dificuldade, a dor trazida pelo câncer, elas acabaram se reunindo em torno do jogo numa comunidade ali de apoio, de suporte mútuo. Então, os jogos, eles permitem fazermos isso, nós criarmos situações em que as pessoas podem, de alguma maneira, entender certos aspectos que seriam inatingíveis de outra forma. Esperemos colocar em contextualizar experiências e fatos e eventos da vida num ambiente que o jogador pode sentir um pouco mais de imersão naquele espaço. a ideia de regras tem a ver com essa, e a ideia de regras como sentidos, elas têm a ver com essa lógica, esse conceito do Ian Dawes, chamado retórica procedimental, que a ideia é que a regra de um jogo ela expressa sentido, ou seja, nós podemos fazer um jogo cujas regras já passem em determinados sentimentos e por isso também nós não podemos simplesmente pegar certos jogos e vestir uma vestimenta de saúde, por exemplo, de ciência. Por exemplo, imagina que a gente pensasse num jogo para falar sobre o Aedes aegypti e a gente pensasse em usar o Space Invaders. A gente substitui simplesmente as naves por os títulos, substitui o canhão por uma bomba feita de inseticida e pronto, a gente pode até mesmo colocar ali um título inspirado em Zeke Invaders e isso é muito rápido de fazer, literalmente essa imagem levou 10 minutos para ser feita, mas por qual problema quando você pensa nas regras? Quais são as regras do Space Invaders? As regras do Space Invaders são você tem que matar todos os alienígenas, então a maneira mais rápida de você fazer isso é você tirar bastante em seu padrão do jogo. Só que se você fizer isso quando você está lidando com a Aedes aegypti, você vai ter um problema ambiental certo, se você jogar muito veneno no ambiente, você mata outras espécies que não são danosas, você mata espécies que podem ser até benéficas para o ser humano, você pode intoxicar pessoas e você pode até mesmo você, isso já foi provado, que você pode fomentar o surgimento de uma subespécie, uma variação do Aedes que seja resistente ao veneno, ao inseticida, e aí nós temos um problema muito sério. Então, note como é que você simplesmente se apropriar de um jogo já existente, tentar só maquiá-lo, pode não ser muito produtivo, pode ser na verdade contra-producente. e nós propusemos um jogo com essa lógica, mas realmente usando as regras para expressar o que nós queremos como propor os jogadores como algo mais eficaz. O Aedes a Cidade lida com essa ideia de que você é um administrador de uma cidade e você tem que conter uma propagação de Aedes a Egipto. E é claro, você tem momentos que você tem que usar inseticida, mas muitos outros você consegue evitar o excesso de inseticida no ambiente, usando outros métodos como a remoção de criadouros, educação da população, remoção de lixo em terrenos baldios. Então, cabe ao jogador saber dosar os momentos que ele vai precisar realmente usar inseticida, que existe esses momentos, com outros momentos em que ele tem que tomar outras atitudes que funcionam de uma maneira menos agressiva no meio ambiente. Então, essa ideia de você usar regras como formas de expressão. O Remission, que é um jogo muito conhecido na área de saúde, ele foi um jogo feito para pacientes com câncer e a ideia do jogo era aumentar o autoestímulo dos pacientes, jovens pacientes com câncer. Então, eles criaram um jogo fantasioso que o jogador encarna uma robôzinha que é miniaturizada e colocada no corpo humano e lá ela tem que enfrentar as células cancerosas e as armas que ela tem são inspiradas nos tratamentos contra o câncer. Então, tem foguetes bioquímicos, uma pistola radioativa e assim por diante. eles fizeram um acompanhamento muito cuidadoso, esse é um dos jogos que teve realmente vários testes, um acompanhamento muito cuidadoso de todo o processo de recepção e de compreensão do jogo dos pacientes e eles perceberam que primeiro aumentava de fato em relação a outras mídias aumentava a compreensão do paciente do processo que ele estava vivendo, que é o processo de saúde e doença que ele estava vivendo. Então, esse ponto foi bem sucedido. E eles conseguiram até mesmo detectar uma outra consequência do jogo era que os pacientes, as pessoas que jogavam o jogo que tinham câncer, depois de jogarem o jogo, eles começavam a participar do tratamento de maneira mais voluntária, ou seja, a adesão ao tratamento aumentou por causa do jogo, efetivamente melhorando a expectativa de vida dessas crianças e adolescentes. Então, o Remix é um jogo muito precioso para a gente em termos de saúde porque ele mostrou que realmente existe esse poder de se usar um jogo para se falar de coisas sérias, de se usar fantasia para se tratar de temas bem sombrios até de saúde e de com isso você melhorar a vida das pessoas. A terceira qualidade que a gente fala, além das regras, além da emoção, é a ideia da participação. Os jogos, eles não só exigem a participação como até em volta deles eles criam uma cultura participatória em que os jogadores convergem para poder discutir, para poder trocar ideias. Essa participação não se dá só entre o jogador e o jogo, mas entre o jogador e outros jogadores. a gente está muito acostumado no Brasil a considerar os jogos como uma competição apenas. Mas não é só isso. Nós temos juntos jogos cooperativos e nessa dualidade ela é muito boa para se fazer, para se explorar realmente os contatos entre as pessoas, fazer com que as pessoas de alguma maneira interajam juntos e essa participação ela acontece tanto em jogos ao vivo, jogos físicos, quanto em jogos digitais. Esse é um jogo multijogador, um jogo online chamado Eve Online que se passa no espaço com lutas entre enormes corporações planetárias e a empresa que faz esse jogo tinha 300 mil jogadores, a empresa que organizou esse jogo ela decidiu em determinado momento convocar eleições gerais para o representante dos jogadores. então a cada semestre são convocadas eleições são eleitos oito representantes dos jogadores e eles vão para a sede da empresa na Islândia para poder discutir com os desenvolvedores os rumos do universo. Isso é um aspecto bem interessante na qual uma empresa voluntariamente abrir a participação do público de uma maneira democrática para que eles possam opinar sobre o produto que eles estão consumindo e o espaço que eles estão vivendo. Então esse aspecto da participação é interessante porque quando você coloca ali o aspecto coletivo você vai ter eventos bem curiosos também. O World of Craft é um jogo que já teve mais de 13 milhões de jogadores é um jogo imenso no mundo inteiro temos vários servidores pelo mundo e essa captura de tela é de um servidor na China e nesse evento em particular o que tinha acontecido existia uma jogadora nesse servidor ela era bem conhecida lá tinha vários amigos e ela tinha uma doença terminal ela jogava no hospital nos últimos dias e eventualmente ela morreu quando os jogadores souberam o que tinha acontecido eles organizaram voluntariamente um memorial para ela eles fizeram um funeral dentro do jogo essa é uma das fotos do evento talvez o que vale a pena a gente prestar atenção é que esse tipo de prática ninguém nem um criador do jogo jamais pensou em criar uma regra para fazer um funeral ninguém pensou em fazer isso foi uma coisa totalmente espontânea dos jogadores ou seja a participação num jogo ela vai além de você simplesmente seguir as regras ela envolve até você criar novas regras você se sobrepor a elas para você conseguir passar uma mensagem para você criar uma experiência então esse aspecto de participação muito valioso para quem trabalha com saúde divulgação científica porque você consegue integrar e fazer engajar melhor o público trazendo mais para perto da gente o G-Crip é um jogo desenvolvido pelo professor André Brandão que hoje está na Universidade Federal da DC mas ele era daqui da UF ele fez um jogo para crianças com síndrome de Down idade pré-escolar então aqui são quatro telas do jogo um jogo bem bem inteligente na maneira como ele faz tem ótimas escolhas ali quando o jogo começa a criança recebida por um menininho ele tem ali os traços típicos de uma pessoa com Down o cursor é uma mão uma mãozinha e a mãozinha também tem os dedos encurtados que é outra característica bem típica de pessoas com síndrome de Down isso foi bem estabelecido o jogo tem atividade simples melhorar controle motor e outras coisas e outras habilidades mas o que os desenvolvedores foram surpreendidos foi com a resposta do público eles começaram a receber contatos de pais irresponsáveis dizendo olha agora quando eu chego em casa a minha filha quer me mostrar o que ela fez no jogo agora quando eu chego em casa meu filho me chama eu me chama mulher me chama os irmãos para ver ele jogar e ver como ele está conseguindo fazer as coisas o meu filho chamou os primos deles para poder participar o jogo se tornar menos só o jogo e mais um polo social em que as pessoas convergem ali existe uma troca existe uma participação e nesse caso em particular a criança com Down ela não é vista como alguém vulnerável alguém que é menor que os outros pelo contrário ele é o especialista ele passa a ser o protagonista dessa história todos esses elementos mostram para a gente como o aspecto de participação do jogo pode ser muito relevante na hora de fazer esse contato com os diversos tipos de público e a quarta característica que eu mencionei é a ideia de você usar o jogo como um sistema dinâmico para modelar a realidade existe todo um ramo dos jogos que trabalham com essa lógica essa por exemplo é um sistema dinâmico que está um sistema que está representando as trocas de diversos recursos em uma província chinesa relacionada a compra e venda de licenças de uso da água então esse tipo de vertente do uso de criação de jogos trabalha com você pegar sistemas muito complexos e você representar isso num jogo esse é um jogo chamado esse jogo que está aí desculpa esse movimento essa vertente se chama Simulation Game esse jogo em particular se chama Maritime Spatial Planning é feito pelo professor Igor Maia que foi meu orientador em 2019 no postdoc e ele trabalha com uma lógica de tentar mostrar às pessoas como usar de maneira racional os recursos do Mar do Norte então eles fizeram um mapa super detalhado que está desde que incorpora desde a velocidade do vento até a taxa de reprodução do camarão ali com vários países do Mar do Norte e esse jogo ele é jogado nesse enorme tabuleiro tem até versões maiores do tabuleiro e as pessoas que jogam são gestores de cidades são governadores eles se juntam jogam esse jogo e na interação através do jogo surgem ideias de práticas de novas políticas públicas ou seja durante o jogo um jogador fala com o outro posso passar com o meu cabo de internet no seu território deixa você usar parte da minha energia eólica e aí essas interações que acontecem no jogo modelado a partir da realidade elas servem como ideias para os jogadores depois saírem do jogo com novas ideias para políticas públicas novas ideias para fazerem práticas é quase como usar o jogo como um sistema computacional então tem vários jogos que usam isso esses jogos são extremamente especializados e complexos então eles tendem a ser usados no serviço público muito comum nos Estados Unidos e na Holanda mas tem vários jogos que usam essa lógica de simulação um jogo de entretenimento é o CITXL que coordena a construção de cidades e mesmo num nível menor um nível mais micro isso pode ser usado de uma maneira bem interessante essa ideia de simulação que é por exemplo o SUSLAND foi feito no Politécnico por uma colega nossa uma professora que faz parte do nosso grupo de pesquisa e nesse jogo a ideia era foi um jogo criado para ensinar os alunos sobre os diferentes tipos de hospitais que existem no Brasil hospital privado público e filantrópico e ela decidiu não fazer um jogo para os alunos mas fazer um jogo com os alunos então a construção do jogo se deu também com os alunos então no processo eles tiveram que aprender então já houve um ganho muito grande de aprendizado e quando eles criaram o jogo cada jogador ele joga com um tipo de hospital e aí tem capacidades e penalidades específicas e uma das coisas que acontecia que ilustra bem essa situação da participação e da modelagem você tem que colocar nos determinados nos diversos centros você não pode colocar um dermatologista por exemplo como um centro de cirurgia cardíaca se o jogador fizer isso pode aparecer o fiscal e dar uma multa para ele pois bem aí o um determinado aluno perguntou sim mas eu posso subornar o fiscal e ela pensou sim acontece então criaram uma regra para subornar o fiscal e uma regra para pegar o suborno então em vez de os jogadores dos alunos simplesmente pegarem aquilo que está no livro texto eles ficaram estimulados a tentar realmente representar a realidade eleger elementos da realidade para colocar no jogo e essa esse tipo de transformação provocou um aprendizado muito maior então esses esses são quatro elementos que a gente considera muito importantes para o pensar quando a gente pensa de jogos e ciência e isso a gente tentou destacar num livro que eu escrevi em parceria com Flávia Garcia de Carvalho Minhas Intensórias de Araújo é a ideia de um jogo como uma prática de saúde não apenas como algo para se ter conteúdo não apenas como um canal de conteúdo mas como uma prática como um todo um jogo pode ser usada com sucesso para a saúde aí tem vários exemplos desde o uso de realidade virtual para que a criança tome uma vacina sem sentir tanto medo da picada esse vídeo tem no YouTube e é bem interessante o uso de realidade virtual em jogos com exercícios para idosos eu presenciei em Amsterdã descolocando idosos com Alzheimer em que eles pedalavam uma bicicleta de exercício uma ergométrica que era ligada a um vídeo que mostrava um percurso então eles tinham naquele momento ali o exercício de uma maneira fazer com que eles se relembrassem daqueles caminhos que eles faziam e a doutora ela ficou muito emocionada ao contar que não só eles acabavam ficando muito empolgados com aquilo realmente tinha uma melhora cognitiva como eles começavam a trazer os amigos para andarem junto com eles ou seja traziam os velhinhos traziam os amigos que estavam lá também no asilo para poder andar juntos como eles andavam quando jovens quando podiam circular pela cidade de bicicleta então essas experiências são muito ricas e elas estão o tempo todo entrelaçando a ideia de jogo saúde, ciência e sociabilidade um outro parecido que usa essa lógica é o Foldit um jogo que trabalha com a lógica de dobra de proteínas ou seja dobrar proteínas de diferentes formas é uma forma de se tentar criar de diferentes compostos químicos alguns deles podem ser medicamentos então é um processo que é muito relevante mas muito custoso porque computadores não são bons para lidar com 3D agora seres humanos são nós somos capazes de processar 3D de forma inata então o que os criadores desse jogo fizeram? eles criaram eles codificaram as regras bioquímicas de composição de moléculas como regras de um jogo e colocaram como desafios como quebra-cabeças para os jogadores criarem diferentes moléculas tem um ranking as pessoas participam e o incrível é que eles já criaram lançaram um artigo sobre esse tema e tinha um problema em particular que era muito complexo era a forma exata de uma variante do HIV que dá em macacos resos e eles colocaram esse enigma já há mais de 10 anos tentando resolver como era essa forma dessa molécula eles entregaram para os jogadores como um problema e a comunidade de jogadores trabalhando em conjunto resolveu essa forma em menos de duas semanas então é um caso assim que mostra o poder desse aspecto que a gente chama de crowdsourcing ou de ciência cidadã se você preferir no trabalho usando o jogo como uma forma de se criar diferentes formas de raciocínio e até de descobertas científicas é claro que nós temos aí muitas vezes uma preocupação a gente teve e foi surpreendido com a adição da gaming disorder na classificação internacional de doenças isso surpreendeu e incomodou muitos pesquisadores porque essa carta aqui dos pesquisadores relata como houve muito pouca pesquisa relata uma série de problemas com relação a essa inclusão e isso ficou essa discussão continua até hoje existe engenharia proteção até hoje mas o nome está lá classificado como possível doença game addiction e o curioso é que a partir desse ponto nós temos tivemos um caso interessante que esse jogo Plague Inc ele passou ele ganhou evidência quando começou a a covid o surto da covid fez com que muitas pessoas ficassem curiosas sobre o que estava acontecendo lá esse jogo você é uma espécie de vilão você é um jogador ele é um micro-organismo e o objetivo dele é destruir a humanidade então o jogo trabalha com essa lógica divertida mas ele incorpora elementos ali que são bem realistas de questão de espalhamento da doença de questão de sintomas então os jogadores começaram a jogar para tentar entender o que estava acontecendo e isso causou tanta reverberação que a companhia do jogo eles deram um quarto de milhão de dólares para tentar lutar contra o covid e por sua vez eles depois fizeram a parceria com a OMS para criar o jogo a versão da cura do jogo a versão que nós temos que lutar contra a covid a doença no caso a covid e essa de novo esse entrelaçamento curioso entre jogo e saúde começou a acontecer também porque durante a pandemia o isolamento social é muito custoso para muita gente e muitas pessoas começaram a recorrer aos jogos e várias companhias de jogos vários estúdios começaram a trabalhar junto nessa campanha Play Apart Together porque você jogar um jogo online é uma maneira de você ter contato com a pessoa de você se divertir num ambiente seguro sem perigo de você pegar a doença você continua mantendo a isolamento social esse tipo de atitude contou inclusive com a benevolência da OMS e aí muito curioso porque houve várias campanhas a respeito dessa prática dessa campanha e no final tivemos uma mensagem da OMS na figura do Tedros Adhanom falando parabenizando pelo Play Apart Together ou seja aqueles jogos que eles eram tentam vilanizados eles acabaram se tornando um aliado nesse momento aí da pandemia certo então esses aspectos são bem interessantes e mostram muito que existe um potencial e ainda um potencial ainda subutilizado dos jogos para vários aspectos entre eles a questão da ciência e da saúde então vou falar aqui rapidamente de alguns jogos que a gente fez algumas experiências só para ilustrar umas coisas que a gente efetivamente fez aqui no Fiocruz o jogo do acesso aberto que está online nesse endereço aí em que você tenta mostrar a importância do acesso aberto para a saúde principalmente nós encarnamos o pesquisador que tem que buscar artigos e só consegue encontrar artigos nos locais que tenha artigos em acesso aberto para tentar deter uma epidemia então ele pode perder ou pode ganhar mas nos dois casos a ideia é que chamar o jogador para ele saber mais sobre o acesso aberto uma coisa que geralmente só se interessa quem é da academia mas é uma coisa que na verdade interessa a toda a sociedade para o acesso aberto na saúde é uma questão de vida ou morte nós fizemos quem deixou isso aqui que é para tentar aumentar a conscientização de pais responsáveis sobre os riscos da intoxicação infantil doméstica então nesse jogo aqui temos que cuidar da Aninha uma menininha que fica pegando tudo aqui que não pode remédio comprimido então a gente tem que tirar da mão dela tirar produtos químicos inseticida remédios produtos de limpeza e tentar guardar tudo fora do alcance dela para que ela não se intoxique se a gente consegue garantir a segurança dela durante três minutos que são bem longos ela dorme tranquila mas nos dois casos veja bem que aparece o número de desintoxicação que é também uma das propostas do jogo a ideia é de deixar bem claro que a pessoa que olha anota esse número você pode precisar dele tem ele sempre à mão esse jogo a gente está fazendo agora uma segunda versão dele que incorpora outros perigos tem um cenário ainda mais interativo com outros perigos como animais peçonhentos e os jogos não precisam ser digitais também aqui esse é um exemplo nós podemos usar RPGs jogos de mesa role playing games uma aluna nossa que está no programa agora doutorado fez o chamado do Curupira um jogo baseando no folclore brasileiro para discutir com os jogadores questões de educação ambiental colocar eles diante de situações para que eles venciam e tentem resolver diferentes dilemas em relação ao meio ambiente tudo porque de novo esse espaço social permite diferentes encontros e possibilidades e nós fizemos também o Feocraft nós criamos o Campos de Feocruz e Manguinhos dentro do Minecraft como o mapa do Minecraft ele começou passando ali logo no início da pandemia criou ali uma série de informações sobre a prevenção como evitar os sintomas da 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 teve vários totens com informações da campanha se liga no corona tinha modelagem os personagens usavam máscaras nós criamos inclusive os grupos históricos da Feocruz o Oswaldo Cruz o Carlos Chagos o Sérgio Arouca e hoje o Feocraft está no ar ele serve como espaço para a pessoa visitar a Feocruz para aquelas pessoas que não moram no Rio poder experimentar ainda que dessa maneira mais limitada a riqueza ali do ambiente que existe mas tem também as várias exposições vários monumentos pela Feocruz estão disponíveis então é possível o jogador ele passear por exibições virtuais dentro do Feocraft que espelham as exibições do mundo real e é um espaço muito rico porque permite que a gente faça diferentes intervenções por exemplo em 2020 antes mesmo de ser inaugurado a gente fez um teste com jogadores a gente colocou um mapa durante a noite uma semana inteira que foi só noite colocamos os zumbis esqueletos e outros monstros e os jogadores tinham que a missão do Halloween no Feocraft era invadir ali a área enfrentar os monstros e encontrar os fantasmas dos pesquisadores e aprender mais sobre eles então essas atividades elas acontecem no mundo digital na versão online nós temos também atividades como a parte de ensino de game design foi uma parceria que a gente fez com um grupo holandês de profissionais em que a gente fez um curso de 20 dias de game design para as crianças de uma escola aqui na Pavão Pavãozinho Copacabana então houve ali uma interação eles aprenderam a fazer um jogo um jogo simples nesse período tivemos também uma oficina de game design em Tiznit no Marrocos com as crianças da etnia Amazir dentro lá de uma escola e essa mesma oficina foi repetida depois em Rabat na capital do Marrocos e finalmente nós temos o projeto Meninas na Ciência que foi feito aqui no Politécnico em Munguinhos que a ideia foi expor criar um RPG em que as meninas as moças as meninas criassem suas próprias pesquisadoras e a partir da NVIDIA sem aventuras então uma ideia de enfrentar diferentes enigmas resolver problemas e com isso enfrentar diferentes formas de fazer ciência entender um pouco mais o que é fazer ciência no contexto da ideia de educação científica era a ideia de educação biológica e ciências tudo isso gente para dizer que existe então uma notificação da cultura a gente fala de jogo a gente tem que pensar que mais e mais as pessoas esperam diversão esperam uma coisa mais interativa mais dinâmica mais agradável mais engajante isso acontece no contexto do entretenimento mas é mais do que interessante se de alguma maneira essa notificação da cultura essa ideia da cultura se aproximando da lógica do jogo possa ser também incorporada na divulgação científica na forma de se falar com as pessoas na forma de se relacionar e na forma também de dar voz a eles para que eles participem e possam expressar suas dúvidas suas questões e a gente como pesquisadores e como profissionais de saúde e de ciência a gente possa aumentar estreitar os nossos laços com eles e melhorar a nossa forma de nos comunicarmos e é isso que eu tinha para falar muito obrigado pela oportunidade Obrigada professor Marcelo foi ótimo está todo mundo curioso vendo primeiro que as imagens são lindas então isso também é interessante quando você tem boas imagens um design interessante um layout interessante isso que a gente sempre fala com os alunos sobre o uso de jogos sobre o uso de materiais interativos então não adianta colocar lá uma letra times 11 com letra azul com fundo azul escuro e jogar para as crianças brincarem e achar que eles estão gostando daquele material então é realmente é um desafio você fazer material didático ou educativo com qualidade e que realmente seja atrativo então no começo da sua apresentação você falou sobre aquela percepção da pesquisa de que os jogos são chatos ou desinteressantes ou se jogos didáticos ou educativos que as pessoas acham esse tipo de jogo desinteressante e aí a gente vê isso na prática quando a gente vê projetos importantes até com temas importantes com temas importantes onde são elaborados jogos de trilhas cartas e que são desenvolvidos em dissertações e teses e que muitas vezes o jogo não repercute acabou a apresentação ele defendeu o trabalho e aquele jogo ou vai para uma gaveta ou então não tem continuidade porque realmente ele é desinteressante então que conselho você professor daria para os nossos alunos de mestrado e doutorado que estão assistindo a nossa live e que gostariam de fazer desenvolver um jogo como uma etapa da sua dissertação da sua tese bom deixa eu começar falando que essa afirmação é assim ela cria muitos inimigos para mim faço muitos inimigos com ela mas é com a melhor das intenções porque é muito aflitivo você vê muitas vezes o trabalho de pesquisa que a pessoa faz como tem uma de ciência e faz mesmo assim você fica vê o cuidado que ela tem mas eu acho que um problema que nós temos é que a gente não entende jogo como uma expertise criar jogo não é fácil criar jogos não é uma coisa é mais ou menos como dizer por exemplo vamos fazer uma pesquisa sobre tuberculose aí depois a gente faz um documentário assim a gente faz um documentário como se fosse pegar uma câmera e ele sair filmando o que der na tela a gente sabe que em vídeo a gente já tem essa ideia que para fazer um documentário você tem uma série de expertise você tem que ter cinegrafista iluminador você tem que ter um diretor então essa lógica também se aplica a jogo o jogo exige realmente aprendizado agora nós temos já alguns insumos bem legais em português até no Brasil algumas dicas de como fazer jogo digital ou não digital então acho que assim a questão é mais importante primeiro isso você se você quer trabalhar com a ideia de jogo primeiro entender eu posso adaptar um jogo que existe eu falei ali que as regras elas são elas são específicas tem que pensar nas regras elas suportam a sua mensagem mas muitas vezes as pessoas fazem isso e funcionam muito bem nós temos casos de pessoas que pegaram determinados jogos assim como um professor usaria mostrar a lista de Schindler para poder discutir a segunda guerra mundial então a pessoa pega um jogo de entretenimento mas ela usa aquilo como um lanche para falar com os alunos aí é uma precisa de um facilitador mas é uma forma interessante uma outra forma uma outra coisa seria se quer fazer um jogo lembra disso você vai ter que ter um tempo para desenvolver esse jogo isso não vai ser trivial de fazer então você vai ter que colocar um tempo para isso e tentar pesquisar um pouco sobre esse processo jogos de de modo geral jogos de tabuleiro eles são mais fáceis de você fazer mas mais difíceis de reproduzir porque eles custam mais caro para você reproduzir jogos digitais eles são mais difíceis de se produzir porque exige todo um teste de programação existe uma série de teste de tirar bug mas eles são muito fáceis de você distribuir uma vez que eles são prontos então eu acho que o grande desafio quem quer trabalhar com o jogo é pensar qual o melhor formato o que eu quero fazer se eu quero um jogo digital porque eu quero muita gente acessar ou se eu quero uma coisa mais intimista um jogo de tabuleiro um jogo analógico quando eles funcionam e reservar um tempo para entender essa lógica e principalmente para testar testar é muito complicado a gente acha que é simples não é porque as vezes o jogo nós temos casos de empresas que elas fazem o jogo elas façam 2, 3 anos fazendo o jogo e o período de testes é 1 ano 2 anos porque eles tem que ficar acertando o cara a detalhe e um outro problema que nós temos aí isso é muito comum você falou bem acaba coloca na gaveta é que a gente não tem ainda uma política eficiente para preservar isso para dar alcance seria maravilhoso se a gente tivesse por exemplo uma Fiocruz uma sala mesmo que tivesse um exemplar só de cada jogo que todo mundo pudesse olhar ali e ver como é que cada um resolveu como é que foi a solução que cada um deu e com isso a gente consegue conseguir aprender mais em vez de reinventar a roda como você falou toda vez fazer um jogo de trilho e mudar o nome das casinhas a gente começaria realmente a fazer diferentes experiências diferentes apelos eu acho que à medida que os jogos de tabuleiro estão se popularizando mais a gente já está vendo as pessoas estão chegando com já algum conhecimento até um conhecimento mesmo vivencial de experiencial de ter jogado diferentes jogos e estão querendo incorporar essas regras um pouco mais sofisticadas mas a ideia é essa tem que separar um tempo para estudar mesmo não é nem um pouquinho trivial isso aí quer fazer tem que estudar e aí quem sabe fica um recado para a diretoria em relação a esse espaço a gente tem tentado também já há algum tempo primeiro com jogos impressos depois com o início dos aplicativos ter um pouco mais de divulgação desses materiais e quem sabe a gente consegue isso dentro do IOC da Fiocruz em qualquer um dos institutos vamos ver o pessoal está curioso em saber que ferramentas em quais ferramentas esses jogos são elaborados esses que você citou do seu grupo do seu laboratório como é que vocês que ferramentas que vocês que dica que vocês poderiam dar sobre essas ferramentas quais que você usa deixa eu aproveitar e fazer o merchandising vou estar dividindo uma disciplina com a professora Carolina e com a professora Renata sobre introdução aos jogos aqui no IOC então a gente vai abordar alguma parte de criação ali na história mas o que a gente tem usado o que a gente usou é um programa chamado Construct ele é muito fácil de usar só que infelizmente agora ele tem uma assinatura assinatura muito barata 35 reais por mês mas tem uma versão gratuita dele que não é exatamente dele é uma similar totalmente gratuito que é o GDevelop ele permite fazer jogos online ele cria jogos HTML5 ou seja pronto pra você colocar num site então é muito fácil de você mostrar pros outros e ele não precisa programar ele tem uma lógica uma programação que chama No Code tem uma lógica mas não usa código de programação então o GDevelop e o Construct são as mais simples mas tem também as pessoas pesadas pra fazer jogos mais elaborados 3D seria o Unity que aqui no Brasil é muito popular e o Unreal que é um sistema game engine como a gente chama muito poderoso e os dois são gratuitos a não ser claro que você faça mais de um milhão de dólares em vendas e aí nesse caso se você fizer um jogo pra divulgação científica e fizer mais de um milhão de dólares em vendas por favor chama a gente do EOC por favor esse estagiário porque a gente tá tranquilo isso aí então anotem aí pessoal pessoal que tá curioso em saber pessoas que já trabalham com jogos que estão assistindo pessoas que gostariam de começar a trabalhar tem a disciplina também no programa o professor Marcelo bem lembrou então assim aproveitem assim a expertise do professor aí também pra fazer pra tirar dúvidas pra poder discutir um pouco mais e a gente ter cada vez melhores materiais pra melhorar a forma como essa ciência é divulgada né professor mais uma questão o que que você acha né sobre a construção de equipes heterogêneas né então por exemplo pra poder de forma interdisciplinar poder criar esses jogos pra que envolvendo médicos psicólogos assistentes sociais outros profissionais que cada vez mais vem sendo utilizado na elaboração de jogos pedagógicos assim então tanto na promoção da saúde quanto nas fases de elaboração e validação desses jogos como é que vocês constroem e fazem a validação de jogos ou o que que você acha sobre esse modelo interdisciplinar de avaliação né eu acho que é muito importante nossa prática assim é muito complicado você pegar um profissional de saúde por exemplo um médico uma enfermeira e colocar ali o tempo todo na equipe porque tem coisa mais importante pra fazer que cuidar das pessoas mas a gente percebe que é muito bom ter essa conversa antes de começar tentar entender um pouco a lógica do design mesmo do design tradicional de você entrar no problema do problema tentar emergir naquele problema naquele universo e trazer pra aprender o máximo possível e em determinados momentos da construção que estão se definindo ideias apresentar pra pessoa relevante pra ela poder dizer porque existe um ponto meio do caminho que a gente tem que atingir porque a gente não pode ficar achar que o jogo vai passar tudo de forma literal o jogo não faz isso pra isso temos o livro que funciona muito bem pra passar se a gente quer que a pessoa decore ou aprenda uma coisa palavra por palavra o livro já é uma tecnologia milenar que funciona muito bem o jogo ele passa uma sensação uma percepção eu tenho um professor que até fala jogos são aforismáticos eles não são literais eles passam um senso uma ideia uma dinâmica um sentido e pra isso eles são muito bons eles têm uma então muitas vezes profissional alguns profissionais ficam um pouco frustrados porque eles gostariam de ver aquela coisa que passasse de uma maneira quase que literal que ele conhece não é possível até porque muitas vezes se a gente fizer exatamente uma simulação do real precisa ponto a ponto fica uma coisa muito maçante e aí o jogo perde sua razão de ser se o jogo não funciona como jogo ele não funciona como aprendizado essa é a nossa ideia então se você tiver ele tem que primeiro ser engajante se você não for engajante a pessoa não vai jogar então a gente tem esse meio do caminho que a gente tem que uma conversa entre quem está projetando o jogo quem está quem está fornecendo ajudando o conteúdo para tentar tornar a coisa mais eficaz possível dentro da sua proposta o caso do remission por exemplo é bem interessante porque remission eles conversaram com médicos com ecologistas com enfermeiras com famílias com pacientes mas na hora de moldurar o jogo eles colocaram uma história totalmente fantasiosa com uma robozinha que é miniaturizada quer dizer isso é muito bacana quer dizer você usar fantasia para falar de coisas sérias muitas vezes a pessoa principalmente alguns profissionais de conteúdo eles acham que como o tema é sério então tem que ser uma coisa absolutamente realista e não a gente pode fazer isso então esses são os desafios que a gente lida legal Marcelo e é interessante ver que realmente tem que estudar sobre o uso de jogos porque não é uma reprodução você bem falou não é uma reprodução de conteúdo em que você vai usar aquilo para cair numa prova para poder fazer um livro memorístico então ele está ali para ter sensações e para poder colaborar com esse processo de conhecimento de divulgação mas também para se divertir ali mais uma questão você citou que jogar é participar então é o espaço de regras essas regras são seguidas então no modelo virtual alguns jogos por exemplo são jogados entre pessoas em salas separadas virtuais então eu tenho um filho ele joga com os amigos cada um na sua casa eu pergunto traz seus amigos aqui não mas aí não vai ter um computador para cada um para jogar então cada um fica na sua casa então como é que você vê esse isolamento desse modelo de jogo que a pandemia trouxe mais mas isso já existia cada vez as crianças jogam mais sozinhas mas estão acompanhadas por milhares de pessoas no mundo inteiro então é uma opção que está cada vez mais comum esse isolamento o professor deve estimular isso porque é uma tendência ou o contrário como é que a gente estimula esse compartilhar de ideias com outras pessoas você chegar perto de outras pessoas ou jogar com outras pessoas o que você acha desse modelo que é tão comum agora eu acho que no fundo todo jogo é social todo jogo por quê? você está jogando paciência mas você está jogando e eventualmente você comenta com alguém você está jogando o pessoal você vai ver tem canais e canais no YouTube de Sudoku que o pessoal se reúne para ficar vendo lá o velhinho resolver durante 40 minutos isso deu complicadérrimo e são tipos de jogos muito individuais mas assim isso é bem quem lembra do tempo de escola de conversar com os amigos do jogo que estavam jogando então assim sempre tem essa componente social muito difícil você ter uma pessoa totalmente isolada que ela se diverte ela joga mas ela não conta para ninguém isso não é muito comum pelo menos eu acho que aquela lógica aquela ideia que eu mostrei aquela figurinha do nerd do porão isolar todo mundo é lenda porque fizeram uma pesquisa algum tempo atrás mostrando que o contato do adolescente agora é muito maior o número de pessoas em contato muito mais rico até porque ele acaba encontrando gente de outras cidades de outros países de outras culturas e nesse processo ele acaba realmente sendo exposto a diferentes perspectivas então tem aí uma mudança é claro a gente tem uma migração para o mundo digital que de certa maneira a pandemia fez isso com todo mundo mas por outro lado a gente vê também reações interessantes então assim eu não vejo como uma coisa tipo essas pessoas estão se fechando parece que na verdade é o contrário estão cada vez mais prontas a interagir e isso também tem uma também pode ser confirmado pelo o renascimento do jogo de tabuleiro que era uma coisa que era para criança e agora você vê vários locais aqui no Rio mesmo tem luderias em que as pessoas se encontram para jogar jogos de tabuleiro uma coisa que agora é muito comum na bares que o pessoal tem um bar e tem jogos para as pessoas jogarem ou seja o pessoal realmente reconhecendo e aproveitando esse aspecto de comunidade que o jogo oferece um espaço que todo mundo ali está meio esquece um pouco os problemas deixa do lado de fora e vai jogar um jogo e brincar junto então esses fenômenos a gente claro não tem certeza de onde é como isso vai se desenhar ao longo prazo mas parece que aquele medo que existia um tempo atrás de que as pessoas iam se perder no mundo virtual e que não iam voltar mais não não condiz com a realidade cada avanço tecnológico traz um medo então antigamente essas crianças ficam o dia inteiro na televisão depois ficam o dia inteiro no celular ficam o dia inteiro no computador então essa mudança tecnológica ela tem a ver com também a zona de conforto dos pais de novas gerações então realmente é um desafio para a formação de professores se adaptar a esse mundo porque uma formação nem sempre ele tem acesso a esse tipo de mudança ou essa mudança tecnológica é muito rápida isso não acontece e aí eu já emendo a próxima pergunta porque você começou a responder que você citou alguns jogos que são físicos outros virtuais e aí que tendências você vê sobre o uso de jogos então assim um estudante de mestrado e doutorado que queira fazer um jogo é melhor ele fazer um jogo impresso de tabuleiro manual ou ele pegar fazer um aplicativo um jogo que ele possa repercutir na rede o professor deve estimular esse jogo impresso ou é coisa do passado então você falou um pouquinho sobre isso então e para fechar fazer uma propaganda lá do seu livro o pessoal perguntando também como é que faz para adquirir funcionou então meu meu merchandising que bom deixa eu só aquilo que você falou é bem interessante é como se toda a mídia nova ela sofresse meio que um trote das anteriores isso aconteceu mesmo como você falou televisão que era a máquina de fazer maluco isso aconteceu com o cinema o cinema nos Estados Unidos uma campanha da sociedade que tipo de mulher vai ficar numa sala escura com homens desconhecidos teve uma campanha dessa com o Correio por quê? porque as mulheres vão poder se corresponder com homens de fora de suas casas sempre preocupação com a mulher você percebe isso? e se a gente volta no tempo a gente vai vendo isso com literatura pulpa e com quadrinhos é sempre algo que vai destruir a juventude por quê? que é justamente isso os pais não entendem esse novo hábito essa nova coisa e se você voltar muito no tempo você vai encontrar Platão falando que a escrita não é capaz de preservar a verdade como discurso então até a escrita foi chamada dessa coisa que destruia a sociedade então isso é normal ter esse medo é normal importante a gente não ceder não ceder o medo ficar por isso mesmo com relação aos jogos o Pandemic é um jogo de tabuleiro premiado é bem legal para a saúde ele é fantástico porque ele mostra cada um com as suas especialidades o médico o engenheiro de operações e cada um trabalhando junto ou seja todos temos que trabalhar juntos e isso é bem bacana ele tem uma versão digital também você consegue comprar tem uma versão que é tipo um tabuleiro digital que dá para jogar o Bioshock ele é um jogo digital de aventura de horror primeira pessoa uma história bem bacana e que ele foi criado de uma certa maneira para confrontar a filosofia do objetivismo da Ayn Rand que é uma filosofia extremamente individualista contra qualquer tipo de apoio ao mais pobre e aí ele mostra olha só o que acontece se você faz uma sociedade assim aí tem uma sociedade lá devastada o Deus Ex é um jogo também digital bem bacana é um jogo que trabalha muito questões de saúde a Flávia que trabalha comigo minha autora que trabalhou mestrado e doutorado com esses dois jogos Bioshock e Deus Ex mostrando como eles mostram visões de saúde ali diferentes e interessantes para a gente como profissional de saúde entender então assim nós temos vários jogos digitais e não digitais e eu acho que assim professor usar ou não acho que a grande questão do professor é o que ele gosta porque é muito vida de professor já bem dolorosa por si mesmo se ele ser obrigada a fazer uma mídia usar uma mídia que ele mesmo não gosta é muito sofrimento junto então a recomendação é para quem quer dar aula com o jogo experimenta primeiro vê o que você gosta que você sente mais facilidade porque assim o jogo de tabuleiro ele é muito legal mas um jogo de RPG pode ser muito bacana então o que você pessoalmente você gosta porque você vai fazer isso melhor com certeza se você gosta de cinema usa vídeo você curte histórias em quadrinhos você tem um mundo de histórias em quadrinhos para usar o grande problema do jogo dos jogos de modo geral é a questão do suporte o jogo de tabuleiro ele é muito fácil para você montar em uma sala mas você tem que ter o tabuleiro e os jogos importados custam muito caro os jogos digitais você tem que rodar então a pessoa para você poder rodar você tem que ter um computador para você rodar e a pessoa tem que ter um computador muitas vezes razoável para poder rodar agora a gente já tem esses jogos que a gente fez eles são feitos para rodar na internet então isso facilita muito o acesso a pessoa coloca o endereço não precisa baixar nada ela vai e joga dentro do Chrome dentro do navegador então eu diria que não existe uma resposta certa de modo geral os jogos que são online são digitais eles dependem menos de um facilitador porque você coloca lá e a mensagem está embutida por outro lado ele tem que ser ele tem que ser muito mais cuidadoso para fazer para não dar margem a compreensões erradas já os jogos de tabuleiro eles permitem que o professor ele esteja o tempo todo monitorando o que está acontecendo isso é fabuloso porque os alunos se soltam ali se expõem ele pode usar isso e trabalhar isso de uma forma bem legal mas é claro ele vai atingir aquelas pessoas que estão ali ele não consegue atingir o meu monitor de pessoas mas eu acho o que eu conciliarei é isso tenta olhar o máximo possível ver o que realmente toca mais para poder usar começar por aí e a propaganda do livro você está colocando no Google com prática de saúde você pode podem comprar a versão física na editora Fiocruz no campus aí tem e na internet tem na Amazon tem no Cielo tem na acho que na Saraiva também tem tem a versão digital e a versão como jogo tem a versão digital e a versão física conforme você preferir isso aí professor olha tem muita gente que gostaria de fazer muitas perguntas a gente poderia ficar aqui a tarde toda batendo um papo porque realmente é um tema muito interessante e que gera muitas dúvidas então eu espero que as pessoas que tenham assistido tenham possam trazer essas dúvidas depois também então lá na página do programa tem o e-mail do professor vocês podem buscar também se precisar tiver que gerar dúvida também depois que a gente terminar aqui então a gente está finalizando né assim infelizmente né porque tem tem um horário também então a gente agradece muito professor Marcelo né seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez então você já é bem-vindo já está participando do GT de comunicação do programa está participando de orientando alunos então a gente já tem participando das disciplinas então assim ele está completamente a vontade no programa e a gente e essa e que outras colaborações possam acontecer então a gente agradece muito sua apresentação hoje foi ótimo te ouvir aprender um pouco mais né é os que estão assistindo então curtam a apresentação compartilhem nas suas redes sociais a gente se vê no próximo seminário aqui no canal do programa Ensino Biosciência e Saúde então abraços até a próxima pessoal Marcelo se quiser dar um tchau aí pessoal a gente encerra aqui obrigado para todo mundo aí boa sorte e continue jogando aí isso aí obrigada tchau tchau